Saímos da capital rumo a Matilde, distrito do município de Alfredo Chaves. O lugar com aproximadamente 300 habitantes é muito tranquilo, mas em meio a tanto silêncio, de vez em quando surge um som que passa longe da calmaria. E quando rola o solo da guitarra... Os moradores já sabem que é a banda Hellys ensaiando na estação de Matilde. Rock and Roll! Um, dois, três, vai! Na favela, no Senado, sujeira pra todo lado. Tem respeito à Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A banda Hellys surgiu em 2009, quando o Victor, que é estudante de música, chegou a Matilde. A brincadeira de ir lá e aprender, aí começou a... todo mundo querendo fazer... Aprender, assim, fazer alguma coisinha, foi, começou a tocar, chamou também meu primo, tocava bateria. Aí foi reunindo, eram quatro guitarras no começo, aí foi que... foi surgindo as ideias. Antes, a banda tinha oito integrantes e se chamava Sound Fusion. Esse vídeo aí é de uma das apresentações do grupo com os alunos do Victor. Com o tempo, restaram os três. E já que o trio começaria uma nova fase da banda, eles acharam melhor trocar o nome. Foi Tarcísio quem batizou de Hellys. Eu pesquisei no Google, aí vi que já existia uma banda chamada Tartarus. Aí eu pensei, Tartarus é... em inglês é Hell. É a mesma coisa, parecida. Aí eu meio que misturei os nomes. Aí eu passei pra eles, eles gostaram e... ficou. A Hellys costuma tocar em eventos tradicionais da cidade de Alfredo Chaves, como a Festa da Banana do Leite. E participar de concursos. Passou tudo no rádio e na TV. E eles têm muitos projetos pela frente. Com a banda a gente tá começando com essa formação agora de música própria. A intenção principal mesmo é formar um CD completo e tentar divulgar. Futuramente tá tocando só música própria em show, não fazer mais cover. Tentar sair, fazer turnê no Brasil, sair pra fora do nosso estado, né? Que a gente até agora só toca aqui na região. Tocamos só uma vez em Vitória e uma vez na Serra. Então a intenção é... Toda banda acho que quer isso, né? Expandir, né? E chegar no reconhecimento nacional. E nós estamos na torcida. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Se filho em sua cama eu não tento mais não. A caça é minha, você que vai embora. Já faça essa sua mãe e deixa teu colchão. Ela é nota, a arte de pentear. E a filha é campeã do mundo. A Hellys! E a filha é campeã do mundo.